Por onde se olha, encontra-se lixo. Garrafas plásticas, de vidro, sacolas, pneus e outros entulhos que nem deveriam estar aí para contribuir com a prevenção do meio ambiente. Essa galerinha estava toda empolgada na orla de Marabá, aprendendo muito. Além de ensinarem muitos barmanjos que lugar de lixo é no lixo. Hoje eu aprendi uma limpeza por os animais dos mar, para não jogar o lixo, não rir. A tia Thais trabalha na escola José Mendonça Virgulino. Lá ela tomou a frente desse projeto e os pequenos amaram. Hoje nós estamos desenvolvendo uma atividade com as crianças que visa trabalhar a educação ambiental. Nós viemos aqui fazer uma ação de limpeza na beirada da orla e eles estão super empolgados por poder participar efetivamente e contribuir com a limpeza da nossa orla, dos nossos rios e do nosso meio ambiente. Essa é uma etapa importante, afinal o futuro pertence a todos eles. Criar uma nova geração preocupada com os biomas e formas sustentáveis é essencial. Quando você andou aqui na orla, você achou muito lixo? Sim. Precisa de que aqui? Ter muito cuidado. Tirar os lixos. Muita gente diz que a educação começa de berço, ou melhor, também dentro da escola isso é um papel importantíssimo. Mas não adianta nada essa educação ser perpassada e muitas vezes não ter uma continuidade. A gente vê cenas como essas. Lixo espalhado por toda a orla e o acúmulo cada vez mais constante. Isso não é uma surpresa. Para muitos, o lixo que está aqui vai apenas ficar. Outras pessoas olham com mais indignação. Mas, no olhar desses pequenos, tenha certeza. Talvez uma nova Marabá possa surgir. Todo mundo que esteja na sua casa, esteja vendo isso, não pode jogar lixo na rua. Tem que jogar no lixo, na lixeira. Não pode jogar no rio também não, porque vai acabar sujando a praia, pode acabar sujando até as águas que todo mundo está usando. Água para beber água, água para escovar o dente, água para tomar banho.